Querem mais o que? Trabalhar como o povo gosta Vocês sempre quis dar um bem Dar e no beijo Não me desafiando só um bem Que com uma lê cana em mim Ou a rinou que em porreça na mar Mamotinho na bo Kuma kagoi salama Kati mendo abu na pipi Kago e salama Kati mendo aditia na masito Kago e salama Kini nga yatimia shimkwana Kaila kia wato Kini nga yatimiamuto teni Kaila kia wato Kaila yatimia mkuwana Kuala kutokani Ashi Mbapo Kiwale Uso Tuna Ni Ashi Mama Kiwale Uso Tuna Ni Jiru Kureko Kiwale Uso Tuna Ni Ashi Mbapo 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 Ashi Mbapo Kiwale Uso Tuna Ni Ashi Mbapo Ashi Mbapo Ashi Mbapo Ashi Mbapo Ashi Mbapo